Olá, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E o ministro interino, Márcio Zimmermann, faz uma reunião hoje pela manhã sobre as medidas do governo para garantir o fornecimento de energia elétrica durante o segundo turno das eleições, neste domingo, dia 26 de outubro. No Rio de Janeiro, o ministro da cidade, Gilberto Occhi, assina novos contratos para a construção de mais de 1.500 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Na parte da tarde, 462 casas já prontas vão ser entregues em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, para famílias que ganham até R$ 1.600 por mês. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, cumpre a agenda em São Paulo, num evento que apresenta novos equipamentos de luta olímpica. Esses equipamentos vão ser utilizados em projetos sociais na comunidade de Heliópolis. Um deles é a Escolinha de Luta Jovem Promessa, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Carolina Rocha, direto do Planalto. A Caixa Econômica Federal A Caixa Econômica Federal A Caixa Econômica Federal A Caixa Econômica Federal